O que é que em casa nós estávamos dormindo lá de onze e meia, hein, Dio? E até ela mesmo que ia dormir, acorda, tá tudo só. Nós deu uma multidade, nós deu uma multidade. E eu desde, ela foi juntar lá duas horas e ela acorda. E na sexta, aquela novela. Aí eu vou no banheiro, vou pegar no sol. Vou dar ali de quatro para se voltar acordar. Tem vez que eu ainda tô num soninho, outro lado. Se a coluna não dói, a gente vai ficar deitado. Mas com essa dor, eu me arrumo. Hoje mesmo eu levanto, eu não levanto, eu não levanto, ele levanta. E se uma pessoa dizer, eu quero acordar duas horas, eu tenho que viajar. Eu ponho aquilo na ideia para que eu tenha um remor. Antes de duas horas, eu vou acordar. Eu levanto seis e meia, seis e quinze. Hoje foi seis e meia, a hora que eu levantei, hoje eu estou ficando. De sete horas, eu já estou pegando o circular para levar a mulher aqui na escola. O meu é o rico que ele era. Daqui é que nem pai. E aí o dia está, ela vai guardar. Café, se eu for esperar o café que ela for? Eu não bebo café nunca. Só se for lá para meio dia. Eu não sei um dia, vai ter sono na terra. Eu levanto, faço café, daí eu saio, já deixo café. Agora, conforme seja que trabalha de empregado, na hora que ele quer para pegar, ele levanta cedo, porque às vezes é longe. Agora, meus meninos lá não. A página já está com vinte, três anos. Pegou o horário de entre um e meia no serviço e sai onze e meia. Agora o Santinho já mudou, agora o Santinho já pega sete horas. Mas já tem que levantar cedo para não ter chegado na filha. E o senhor? Que ficou, se ficou tudo solteiro ou ele...